Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Lina Fernandes, sejam bem-vindos ao canal Fernandes Ravos. Bom, pessoal, começando aqui mais um vídeo, mais uma rotina aqui. Começando esse vídeo à noite, tá? Durante a noite, foi agora que eu tive esse ano, esse fico de começar o vídeo. Bom, gente, continua ainda, né, como vocês sabem aí, a situação do Rio Grande do Sul, ainda continua, como eu posso dizer, necessitando ainda de muita atenção, muita alerta, divulgação. Se você não pode ajudar, gente, com condição financeira, fixo, ou enviando mantimento, enviando alguma doação, ajude pelo menos divulgando, compartilhando as notícias do YouTube, que você vê no TikTok, que você vê no Kawaii, no Instagram. Por quê? Porque a mídia não está mandando a real. O que realmente está acontecendo aqui é coisa muito, muito, muito mais do que a mídia está mostrando. Da última vez que eu vi o relato da mídia, eles estavam falando em torno de 100 mortos, mas é muito, muito mais. Não está na casa da centena, está na casa de milhares. E como foi colocado um posto para ninguém divulgar fotos, vídeos de pessoas, depois que a água baixar, né, de pessoas mortas, porque é um desrespeito aos familiares, e eu concordo plenamente com isso. Então, assim, vocês não estão tendo noção de como está realmente o Rio Grande do Sul. Então, assim, a situação é bem, bem, bem pior. A nossa igreja adotou uma cidade que é a Estrela. Estamos ajudando essa cidade, mandando doações. E pessoas que têm ido lá, o nosso pastor e as pessoas que estão indo ajudar ele, estão vendo realmente a realidade do que está acontecendo. Então, assim, é bem, bem, bem pior, gente. Depois, no final do vídeo, eu volto falando mais sobre o assunto. Mas, enfim, agora que eu vou falar com vocês é o seguinte. Ontem, né, foi aniversário do Jonathan. Então, não fizemos festa, não fizemos nada assim, até porque a situação não é tão, né, legal para tal coisa. Ainda continua chovendo muito, 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 muito aqui no Sul. O Caxias também está chovendo bastante. Nós só, né, cantamos parabéns, comemos um bolinho. Vou mostrar o vídeo aí para vocês. Bem curto, bem simples. O presente que Deus deu, quando eu ia dar uma grada dele. Eu me lembro que o irmão Jorge chegou e falou, Fernando, quando você for lá tirar, como é que é o nome desse negócio? A alteração. O teu filho vai ser homem. Deus está mandando te dizer que é um presente de Deus. E o nome dele é para você colocar Jonathan. Que Jonathan é presente. E pesquisar realmente é. Jonathan quer dizer, dado por Deus, ou Deus deu o presente de Deus. Aí, quando eu fui lá tirar outra sonografia, era o menino. Então, nós colocamos o nome dele. Então, vamos dar uma grada aqui dizendo pelo presente que ele foi para nós. que tem sido até hoje. Glória a Deus. Graças a Deus, sempre nos deu alegria. Estou falando dele porque ele é um aniversário extra. A caridade dos três também sempre nos deu alegria. Para a glória de Deus. Então, vamos orar. Chega para cá, João. Fica mais na frente aqui. Nós clamamos a glória do Senhor sobre a sua vida, que Deus continua em cena. Esse filho maravilhoso que você é. Senhor, graças a Deus, por esse presente. Glória a Deus. Ele pode esse mensagem. Assim, ganhou o presente como nós. Senhor, venha abençoar o meu filho. E cada vez mais, ele é um mensagem dos teus desejos, dos teus objetivos, Pai. E que a tua misericórdia seja sobre ele. E que ele seja mais usado ainda para a glória do teu chão, com o nome do teu Espírito Santo, adiviniste sempre a vida dele. Ó Pai, querido, o seu desejo. Que o Senhor seja com ele em todas as áreas da sua vida. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor consegue ao Jota. Graças, damos. Beijo agora para todos os gentes. Amém. Tchau, tchau, tchau. E agora à noite eu vou fazer um chocolate quente. A temperatura abaixou um pouquinho. Não está muito frio, não. Mas está um friozinho bom. E chuva, né? Muita chuva a gente ia sair, resolvemos nem sair. A gente ia ficar em casa mesmo, porque toda hora dá uma pancada de chuva. É uma chuva muito estranha. Ainda vou falar sobre isso também. E assim, aí eu resolvi fazer um chocolate quente, pedimos uma tele, e aí vocês nos acompanham, tá bom? Bom, gente, eu vou colocar aqui dois litros de leite. Primeiro eu vou misturar os ingredientes antes de levar no fogo. Alguns ingredientes, não todos. Vamos colocar dois litros de leite. Vou colocar duas colheres bem cheias de amido de milho. Quatro colheres de achocolatado ou chocolate em pó. Uma colher de café solúvel. E agora, batendo bem aqui com o mix, até ficar tudo bem misturadinho, você pode bater também no liquidificador. Agora, mexendo no fogo baixo, até engrossar. Depois, coloco a caixinha de creme de leite, a barra de chocolate, meia caixinha de leite condensado, e deixo até engrossar e ferver. Bom, pessoal, já terminei o chocolate quente, coloquei aqui na garrafa, e assim está a nossa mesa, tá? Já chegou a nossa tele, nós pedimos duas porções de batatas, aí aqui tem o chocolate quente, refri, tem o suco também que eu não coloquei aqui ainda, e tem o Márcio ali indo para a igreja, que ele vai dar uma ceia agora. O Gê, eu acho que vai com ele, né, Gê? Então, já vai com ele. Daqui a pouco, gente, nós vamos sentar aqui, para lanchar, né? E legal que veio junto com essa porção, gente, olha, veio o vinho de codorna, veio o picles, que é o pepino, né? Veio a azeitona, olha, muito delicioso. Na outra tem aquelas rodelas de cebola, deixa eu mostrar para vocês, que é muito bom, né? Olha, rodelas de cebola. Aí eu coloquei uns clubes sociais ali também, coloquei esse pãozinho aqui, chocolate branco e preto, pãozinho de mel. E é o que nós vamos... Praticamente é a nossa janta, né? E é o que nós vamos... E é o que nós vamos... Aplausos Obrigada, obrigada. É o que nós vamos... Demorei que eu quero de aqui É para, demorei Ô pega um, que é desse ponto Eu quero maneiro, tá? Dois, quereis, quereis Quanto é esse ponto de bala mais? Já tem de olho ou não? Não, graças a Deus não viu o tipo de ilusão Pega um, tá? Ah ظ, desistinho que falou O cara vai comer aqueles metas-cheques O cara vai levar, olha a uma senha pessoa Tia, pegou Eu acho que tá triste aqui que vai ter que esquentar Vai ter que andar Não dá pra esquentar essa vasilha Pode ter que eu esquentar Coloca nos seus pratos e vai esquentando Pessoal, já comemos Agora a gente vai tomar o nosso chocolate quente Vamos brincar um pouquinho também, tá? Silêncio, gente Na fase, né? Chocolate quente Chocolate quente Chocolate em inglês é chocolate Só muda a pronúncia, né? Chocolate Então vamos lá Tem um fundinho suspense E ele ficou com a minha conta já E ele deve ter tido Pegou, dobra, bota aqui de volta Mais dobra, né, gente? Deu certo Deu certo Passa a bola, Patrícia O jogo tá me caindo Dá de dar um suspeito e eu estar errada? Aí eu... Eu expliquei, pode acontecer Não, gente, o jogo tá fluindo Só o detetive pode tentar aprender E... Vai, vai prende o ar Ela... 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 Se a gente morrer, entendeu? Tem que andar com as vítimas e eu tô vivo ainda O que que tem, Karine? É? O que que tem? É a assassina? Não Por quê? Tu tá arriscando? É isso? É, não, agora... Tu é o detetive, então Não tá me prendendo? Não, é, tá te prendendo Sim Se ela tá certa, ela pode Se ela quiser arriscar Como é a primeira vez, ela entende? Ela perguntou Se quiser arriscar Prender a pessoa Se ela achar que a pessoa é Ela achou que a Karina é essa, sim E ela tentou Falar, prender a Karina Só que a Karina agora tem que ver Falar se ela... Não, eu falei, não sou essa? Não sou? Então melou o pique E revela quem é a assassina? Quem é a assassina e tal? Pera aí, não revele Não revele Bom ver primeiros palpites Quem tu acha que é, então? Tu é... Tu é detetive O assassino? É, só que o Diante tava muito estranho Ah, e aí? Mas eu tô meio estranho Ele conseguiu matar o Jean E o Johnny Mas deve dar aquela buscadinha de lado, sim Aí tu passou a desconfiar Da Karina? Eu achei, eu achei muito mal Porque ele pediu o chocolate quente Exato Matou? Foi o Jonathan? Tu era assassino, né? Aí ele assim, ó Botou o braço Se puxando E... Rapaz, se tu errou De feita Tu errou De feita Tu errou de feita O assassino Mas é ruim mesmo Você, na primeira vez Que tu joga Pegar detetive Porque... Tu tá ainda aprendendo Beleza Parabéns, Joe Foi um ótimo assassino Valeu, valeu Eu vou ter que esperar um momento de trégua Eu vou ter que esperar um momento de trégua Que a Nath desvia o olhar de mim E a minha mãe olha pra mim Só que se a Karina me veio O Patrick tá viajando mesmo O Patrick é... O Patrick é... Aquele momento que a Karina falou assim Oi, lindo, olha pra cá E tal E eu falei, agora E minha mãe vai levantar a cabeça Quando ela levantou A Nath desistraiu pro Chico E tu me olhou Pegou? Pegou a dica Se você for assassino? Matou o tubarão Pegou a dica, né? É dessa Pegou a dica Pegou a dica Assacino pede o chocolate pêntico É, pede o chocolate pêntico Matou a estratégia, né? Já pegou? O que é? O profissional vem com isso E essa pessoa não funciona Ah, então Eu sou o bui Tá, Joe Porque eu sou detetive E tu me matou Ah, vai cagar o pêntico Sério? Ah, vai cagar o pêntico Ah, vai cagar o pêntico Tá, pede o pêntico Tá, pede o pêntico Esse cara tá muito bom É, tá Não, eu sou o pêntico Nada, não, não Eu sou o pêntico Que nem a vida importante Ah, é mesmo Pra dividir com essa boca Ah, eu sou o pêntico Falando Ah, eu não pego o seu É mesmo Então é preso no nome da lei Senão não vai valer Ah, pêntico Ah, cara Vai cagar De novo É 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 Não acredito, cara Tô muito Eu não tenho vontade de dobrar o pêntico É Onde, olha Nossa, tu faz bem É É Não, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, o seu último vai pegar também Vai cagar de novo Não É É É Foi Tá Não, cara, não. Eu não sei o olho. Eu dou o olho aí no meu bolo. Olha, faz isso maior pra botar a boca dela. Então, porque ele tá aí. Ou ali. Ou lá. Ou aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. A Mangos. Eu não enxame o seu outro olho. Oi, então. Mas tem o meu telefone que eu morri e eu tenho que avisar. Morreu? Eita! Ela morreu? Agora fica com medo. Eu já tô aceitando aqui esse tiro, hein? Você não conhece ninguém. Ah, eu sabia que era. Bom, pessoal, hoje é segunda-feira. Começa uma nova semana, né? É... Já estamos aí... Hoje é dia 13, se eu não me engano. Eu tô com certeza que é dia 13. Gente, hoje é dia 13. Então, já temos aí 13 dias, né? É... Estamos vivendo um caos no estado. Algo nunca acontecido antes. E, gente, é o seguinte. É... Ainda continua chovendo bastante no estado do Rio Grande do Sul. Essa semana foi chuva, chuva, atrás de chuva. E, assim... É... Hoje, segunda-feira, amanheceu mais calmo, mas não tem sol. O clima ainda muito carregado pra chover. A temperatura só caindo, só caindo. E... Eu quero conversar com vocês desde o que aconteceu, gente. Desde o dia 1º pra cá. Como estão acontecendo as coisas e... Porque tem muitos relatos, muitas coisas saindo na reportagem. Muitas coisas que não estão saindo na mídia. Muita gente falando em fake news. Então, fica uma confusão na mente das pessoas. E eu quero passar aqui um pouquinho do que realmente está acontecendo. É... Principalmente sobre Caxias do Sul, né? Porque eu moro em Caxias. Tem bastante inscritos que assistem o meu canal. Porque querem saber da cidade, da rotina da cidade. Como é que funciona, como é que não funciona. O que é bom, o que é ruim. Então, eu me sinto na necessidade de vim passar aqui algumas coisas. Porque... Como grande parte do meu público aqui é interessada em saber da cidade. Não seria legal eu agir, continuar minha rotina normal. Como se nada tivesse acontecido. E não passar mais detalhes sobre o que está ainda acontecendo. No estado. Bom... Como eu sempre disse, Caxias do Sul não foi uma cidade tão prejudicada com as chuvas. Não teve alagamento. Não teve enchente. Pessoas não viram água entrando nas suas casas. Pessoas não perderam suas coisas. Mas aconteceram muitos deslizamentos de terra. Aconteceu também num bairro aqui de pessoas perderem casas também por deslizamento e não por inundação. E áreas de risco onde pessoas foram retiradas das suas casas. Por motivo de talvez a possibilidade de romper uma represa. Porém, passou esse susto. Voltou já ao normal. Mas a chuva ainda continua. Se continua chovendo ainda muito. Gente, pode acontecer a qualquer momento qualquer coisa inesperada. Né? Porque se é um volume de chuva que nunca aconteceu antes. Então, todo cuidado é pouco inclusive com a nossa cidade. Bom, então vamos lá gente. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande. Porque eu comecei gravando a minha rotina. E parei para falar um pouco sobre a situação da cidade, do estado. E o vídeo vai ficar assim um pouco longo. Mas é necessário, né? Então assim. Bom, no começo, gente. Quando começou todo o caos? Quando começou Rio Grande do Sul, Alagar, Porto Alegre, Canoas, embaixo d'água. As primeiras ajudas. As primeiras pessoas a ajudarem a resgatar famílias das casas foram o povo. Foi o povo. O povo ajudando o povo. Essa é a realidade. O povo que começou ajudando o povo. Tá, gente? Quem estava mais próximo, na cidade mais próxima, que tinham condições de colocar seus barcos na água, seus jet skis na água, foram ajudando. Os primeiros resgates. Depois, gente, veio também a ajuda daquele dono das lojas Havan. O Luciano Hang, se não me engano assim pronuncio o nome dele. Ele enviou vários helicópteros dele particular para ajudar também nas músicas. Outra pessoa muito importante, que não podemos deixar de falar, é o Pablo Marçal. Que, inclusive, há uns dois vídeos atrás, quando eu estava indo no aniversário, eu passei próximo ao aeroporto. Eu filmei o aeroporto para vocês e falei, o movimento aqui está muito diferente. Parece que está para chegar um avião, alguma coisa importante aqui. porque não é comum esse movimento de carros no aeroporto. E era, justamente, Pablo Marçal que ia chegar ali e eu não sabia. Inclusive, tinha um jatinho já que estava no aeroporto, que ele tinha enviado com doações. E, desde então, ele pegou junto, tá? Ajudando as pessoas com doações, financeiramente, com helicóptero, com jet ski, com carretas de coisas e, até hoje, ele ainda está empenhado em ajudar o Estado. E, no mais, gente, pessoas, como eu disse, o povo ajudando o povo, botando mesmo aí jet ski, barcos, botes na água e pisando na água e entrando na água para ajudar uns aos outros como podiam ajudar, tá? E a mídia não mostrou esse lado. É claro que sim. Depois veio o bombeiro, o exército ajudar, né? Vieram ali as forças táticas do Estado, do governo. Porém, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Se o povo do Rio Grande do Sul, se os gaúchos fossem depender unicamente da ajuda do governo, eu digo com toda certeza, a maioria das pessoas que estão salvas hoje não estariam aqui. porque foi primordial o socorro do povo pelo povo e das pessoas que se empenharam em vinte dos seus Estados, trazendo equipes, trazendo carretas, trazendo jet ski, trazendo helicóptero. Pessoas que se empenharam a ajudar, pessoas que não tem nada a ver com o governo, entendeu? Porque se fosse só o governo, entendeu? Se fosse só o Estado, não conseguiria salvar tanta gente que foi salva. Não só pessoas, mas também animais. Então, assim, a mídia não está mostrando muito esse lado, tá, gente? Outra coisa também. Gente, é uma enxurrada de coisas que vêm acontecendo que vocês não têm noção. As dificuldades começaram a aparecer. Por quê? Pessoas querendo ajudar, o Estado atrapalhando. Pessoas querendo doar e o governo atrapalhando. Barrando carretas nas estradas por excesso de peso. Querendo multar as carretas por não estarem com nota fiscal. Gente, aonde já se viu você ter nota fiscal de doação? Me conta. Você quer doar. Ah, eu vou doar roupa, eu vou doar alimento. Você vai pegar a nota fiscal de tudo que está doando para passar para a pessoa, para a pessoa verificar. Gente, não tem noção. Fora outras barbaridades, que se eu for falar tudo aqui, gente, esse vídeo não vai caber, tá? E pessoas que estavam doando comidas, aí foram barradas porque não tinha data de validade nas marmitas. Porque as pessoas estavam preparando a comida e não estavam com luva. E uma coisa assim de... O povo dentro da água, dentro da água que tinha animais mortos, corpos, águas contaminadas correndo o risco de pegar a leptospirose, vai barrar a comida porque as pessoas estavam cozinhando e estavam com luva. Se a gente tem noção, se vocês tem noção do que estava acontecendo, é um caos. Bom, fora outras coisas também, gente. Muitas, muitas coisas absurdas que aconteceram e muitas coisas que estão acontecendo. Outra situação, gente, as pessoas deixando suas casas, por incrível que pareça, apareceu pessoas maldosas para saquear essas casas. Entrando nas casas para roubar as coisas. Entrando nos mercados para saquear as coisas. E começou a ficar um clima horrível de bandidagem também. E polícia ali para tentar amenizar a situação. Foi um caos, um caos realmente. Porque a gente pensa que coisas desse tipo jamais vão acontecer numa situação dessa, né? Mas acabou acontecendo sim. De ladrões. Ladrões vindo, aproveitando. Se aproveitando da situação que estava acontecendo. Ainda para roubar. Entendeu? Para roubar. Com isso, muita gente tinha medo. Muita gente assim, que a casa ainda ficou o último andar, sem a água atingir. Pessoas não queriam sair, não queriam largar. Queriam ficar para poder segurar o resto. O que ainda eles conseguiram salvar, né? Com as águas. Então, eles não queriam. Resistiam em ficar na casa. Mesmo correndo risco de perderem suas vidas. Mas eles não tinham que ficar. Porque é o único que eu consegui salvar para continuar quando tudo acabar. Está aqui. E temos informações de pessoas que estão vindo para saquear o que restou nas casas. Então, é uma situação lastimada. Quando você pensa que já viu de tudo, ainda vem, gente, casos de estupro. Isso mesmo. Nos abrigos. Crianças violentadas nos abrigos. Foram presos. Parece que seis homens suspeitos, né? De estarem agindo desta forma. E, graças a Deus, parece que amenizou também a situação. Mas é um risco. E a população ainda corre, entende? Ainda está correndo ainda. Assalto, abusos. Então, gente, outra coisa que é o risco de doenças aparecerem. E já estão aparecendo. Por quê? Porque conforme as pessoas vão doando as coisas, doando do jeito que está, da maneira que podem doar, e vai na emergência da situação, muito caso que já está aparecendo de sarnas, coceiras, sarnas, entendeu? Roupas muito tempo guardadas, muito tempo em sacos. E aí quem está pegando para usar essas roupas está acabando contraindo ali, né? Essa coceira, essa arma. Fora o risco que muitos estão correndo também futuramente de terem aí alectospirose devido à água contaminada por esvoto de muitos animais e ratos, inclusive mortos na água. O que a mídia a gente não está mostrando também, na realidade, a quantidade de mortos. É muito assustadora a quantidade de mortos, muito mais do que a mídia relata. Eu sei que a mídia, ela só pode relatar, os jornais só podem relatar aqueles mortos que foram reconhecidos, seus corpos foram reconhecidos, e já foi enviado a DML, já foi feito ali, né? O óbito. Então, essa pessoa é contada com mais uma vida. Mas tem muito, muito, muito mais do que vocês possam imaginar, tá? A nossa igreja, ela, como eu falei, ela adotou uma cidade que é o nome Estrela e estamos levando coisas para essa cidade. Só nessa cidade nós ficamos sabendo através de pessoas da minha igreja que estiveram presentes nessa cidade que, gente, assim, ó, são corpos, tá? Estão alojados nos cantos das cidades, não só de seres humanos como de animais também. Outra coisa, gente, o mau cheiro é horrível, é terrível. É um cheiro de cadáver por toda a cidade. É insuportável, sabe? E conforme vai chovendo mais, quem está ali socorrendo, quem está ali na água tem que dar uma trégua, porque debaixo de chuva não tem condição e tem chovido muito ainda. Então, assim, é uma situação que não tem nem previsão de quando vai melhorar. Enquanto tiver esse clima, essa sequência de chuva, gente, a gente não tem previsão de como a vida vai voltar ao normal no Rio Grande do Sul, vai voltar à rotina no Rio Grande do Sul. E nem dá para prever também se vai... Não vai ser mais como era antes porque muita coisa foi mudada. Mas, enfim, temos esperança e fé em Deus, que Deus vai ajudar esse povo a se levantar com o que tem, com o que restou, com o que vai ficar, com o que vai restar, né? Porque ainda não passou, a chuva ainda está aí. Então, a esperança é incrível para que tudo venha voltar, pelo menos a tranquilizar as pessoas, as pessoas voltarem a ter esperança de continuar. Outro detalhe, gente, é que tudo vai subir, né? Vai subir o preço nos mercados, nos assolos, por causa do prejuízo. A gente sabe que vamos ter uma alta aí nos preços. Pedimos que as pessoas que são daqui do Sul ou comprarem produtos do Sul. E se tiverem produtos do Sul, com certeza tem nos mercados do seu estado, procure comprar produtos que são daqui do Rio Grande do Sul, farinhas, leite, enfim, tudo ali que você vê que é fabricação daqui do Rio Grande do Sul, se você comprar, você vai estar ainda assim ajudando muito ao nosso estado, tá bom? Então, gente, é isso. Eu não vou falar muito mais porque é muita coisa, muita coisa pra você falar, mas continuamos em alerta, continuamos assim orando em oração para que Deus nos ajude a passar, para que essa chuva passe logo, para que o tempo venha ficar firme logo, brilhar novamente. É uma chuva muito diferente, gente, porque o céu fica todo fechado de novo, todo fechado. Você não vê céu, você só vê aquele cinza em todo o céu cinza, 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 cinza. É nuvem assim, isolada. E é uma chuva que ela para e quando ela vem, ela vem de uma vez. Como se você liga um chuveiro. Como se você liga um chuveiro. Não é aquela chuva que começa as gotinhas, ó, vai começar a chover, não. Quando você vê, tchum, desabou. Isso aconteceu principalmente ontem, durante todo domingo, assim. Sábado também. Quando você estava, já estava, tchum, aquela pancada de chuva. E assim, olha, a gente só tem que orar muito, buscar muito pelo nosso estado. Continue oração. Continue doando, gente. Continue doando. Vão acompanhando aí a notícia, gente. É melhor vocês acompanharem pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Kawaii, tá? Porque tem mais o povo mostrando a realidade. Se você ficar acompanhando só nas redes de TV, você vai ver o mínimo do mínimo do mínimo. Só o que eles querem mostrar, tá bom? Eles não mostram a realidade. Mas o povo tá ali na água filmando, tá ali nas casas filmando. Tá negra aí. Então, tá mostrando mais o que é, o que tá acontecendo realmente. Então, procura, assim, nas redes sociais. Procurar informação pra você ficar mais por dentro. Porque só pela TV vocês vão ficar muito mal informados, tá? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Desculpa o tamanho do vídeo. Eu não fiz um vídeo específico só pra isso. Mas eu tinha que falar alguma coisa, né? Sobre o assunto. Estamos doando na medida do possível. Ajudando, né? Como eu já disse na nossa igreja. Fazendo a nossa parte. Enviando água. Enviando... Enviando água. Enviando... Leite. Roupa. Enfim. No nosso alcance nós estamos fazendo. Faça a sua parte também. Ajudem o Grande do Sul. Fiquem pelas cadeiras. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.